E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo de aqui queremos dar pra vocês uma partida de team game feita na live da Twitch que nós temos aqui no canal que é game underline s kingdom mas isso aí agora fique com o vídeo mas não se esqueça antes de seu like compartilhe ou seja tanto que para nós é para ajudar o canal a crescer e comente o que Camilozão de é que eu chamo o que mapa é esse oscarianas e não ó quem é o cara que que teve ideia quando desse mapa em é esse mapa é um que a gente jogou antes não roscarina cuidado com essa porra aqui que dá para subir reaper nossa de boa demorei para perceber naquele é de boa daí o que eu tomo o que o hiper né faz parte faz parte do mapa do arcade você sabia disso faz parte né a cor da hora, você quer dizer para ver o que você sabe que eu fiz e vou ver a turnê vamos ver ver quais você diz barra não na não 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 Caralho, mano. É. Chamou um pelotão pra bater numa mera sonda. Eu acho que... É o... É o G. Zivaldo. Ele falou que minha sonda tinha uma boca metálica. Falou que a família metálica dela era... Não valia nada. Entendeu? Aí eles ficaram putas. Não, não. Não, não. É o que eu já... Eles estão atacando, Pochon. Olha as bolinhas de ninguém ali. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Amém. 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 Aqui é o meu primeiro... Aqui é a minha robótica. Amém. Amém. Eu tô fazendo Heavy Mack, viu? Porque terreno... Meu terreno é horroroso. Nossa, é de... Tô dizendo Heavy Metal, entendi. Heavy Mack... Mas... Um drop de Hellion também. Sim, tá, né? Nossos aliados estão em combate. DT. É VG, é VG só. É VG. Eu vou pelo menos o... O seu... O seu drop. Amém. Música Música É, o drop de alguém não foi bom não viu Música 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 Deixe as suas unidades mais fortes. Quê? Nossos aliados estão em combate. Oh, boa! Prosmex? Os caras se suicidaram aqui no bagulho dos tanques, mas eu só não tenho mais arma aqui. Quer dizer, tá dando reforço agora? Esse cara entrar num arco de tanque, esse cara é burro. Eu só precisava de alguém pra tankar a tira, né? Mas tem cara na tua base, né? Acho que eu dou conta. Tem até DT no meio, aí sujou. Se quiser o dois tanques. Como é que DT? Matei a Prisma, né? Porra! Estão sofrendo os homens. Estão terríveis! Terríveis! Deu conta. Eu tenho... Eu tenho um fone de fótons. Porra! Um... O caramba Não tem nada, não tem nada Nem eu tenho Check uns arcontes Check uns arcontes Eu tenho Aprimora 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 E a tagline é chato. e é graças ao amigo dele eu achei o drop do drop do terreno ouviu o amigo foi atacar eu fui seguir o amigo dele aí eu fui lá pegou o drop do terreno que amigo né não por aqui esse posicionamento é muito bom jogar de terreno é bem louco o jogo mais covarde que existe em starcraft 2 arma tanque fica parado batendo olha isso eu vou matar uma base aqui com o tanque em baixo olha lá eu estou jogando do protoss o terreno é o típico de eu tenho pouca coisa mas eu segurei eu terreno e uma e o protoss ali basicamente O que isso? Como é? Ai Ai, 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 nossa Azedo Estou indo por trás Meu fill Será que eles tiraram tudo... Ah, eu vou ganhar o jogo agora. Esse cara tirou toda a defesa, né? Esse cara tirou toda a defesa pra me atacar e se suicidar. É, deixa o ataque. Não, deixa o ataque, eu tenho a defesa. Não tem menos. GG. Nossas portas estão sendo atacados. Seu aliado está sendo atacado, eu também. E eu digo, porra, hein? Eu falo, eu falo. Seus aliados estão em combate. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Nos adicionem na Battle Tag. Um abraço e tchau. . . . . . . . . .